Olá, riquezas! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui na sexta-feira, especial em março, onde eu pego todas as notícias que aconteceram durante a semana, dou uma filtrada, pego as principais que podem impactar diretamente o seu bolso e venho aqui mostrar para vocês, para vocês ficarem bem alertas ao que está acontecendo. E a gente começa com a primeira notícia que já vem sendo repetida aqui nos nossos vídeos todas as sextas-feiras, que é sobre a cobrança de despachos de bagagem. Nessa semana, na segunda-feira, dia 11, a Justiça de São Paulo concedeu uma liminar que suspende essa cobrança, então, por enquanto, não entrou em vigor quem entrar dia 14, mas não entrou, está suspensa, então, por enquanto, continua tudo igual. As companhias aéreas já estavam até divulgando quanto iam cobrar por cada bagagem e para quais tipos de voos e tal, mas, por enquanto, volta tudo como era antes, ou melhor, continua tudo como era antes, e a gente espera para ver o que vai acontecer. Alertada pela CVM por práticas irregulares no seu marketing, a Empiricus vem sendo investigada pelo Ministério Público Federal. A Empiricus é uma casa de análise de investimentos, então, a pessoa vira assinante, recebe através do seu e-mail algumas sugestões, dicas de onde investir e tal, só que ela vem sendo investigada por, de acordo com essa reportagem, eles têm um marketing muito agressivo, prometem ganhos muito altos e garantia de ganhos, coisa que é proibida pelo mercado. A Empiricus alega que eles fazem tudo dentro do que é permitido pela lei, mas continuam aí algumas investigações, vamos ver o que acontece. A terceira notícia de hoje é sobre a reforma da Previdência Social. Desde dezembro do ano passado, quando essa nova proposta foi apresentada, que causou uma grande revolta, o trabalhador ficou desesperado, pensando que nunca mais ia poder se aposentar na vida. Essa semana teve vários protestos no Brasil, várias cidades. Aqui em São Paulo, a cidade ficou um caos, parou completamente, porque várias coisas não funcionaram, metrô, ônibus, o povo ficou trancado nos seus pontos de ônibus, não conseguiu sair, não conseguiu fazer nada, por causa desses protestos que são contra essa reforma. Atualmente, para a gente se aposentar, os homens se aposentam com 65 anos, tendo 15 anos de contribuição. As mulheres se aposentam com 60 anos, tendo 15 anos de contribuição para o INSS. Com essa nova reforma, basicamente, todo mundo se aposenta com 65 anos, com 25 anos de contribuição. O MBL, Movimento Brasil Livre, que foi um dos principais organizadores dos protestos do ano passado, pro impeachment, eles estão adotando agora uma reforma apresentada pela FIP, que segundo um dos líderes do movimento, que acaba com a desigualdade institucionalizada pelo governo. Essa proposta prevê um salário mínimo garantido para todos os brasileiros depois de 65 anos e mais empregos para os jovens. Então, muita coisa ainda para acontecer sobre essa história da reforma da Previdência Social, mas acredito que ainda vão haver bastante mudanças do jeito que está, não deve passar, esperamos, né? Percebe-se que pelos manifestos todos que aconteceram essa semana, o brasileiro realmente não está disposto a engolir isso. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e a gente volta aqui com mais informação. Se isso acontecer na semana que vem, sexta que vem nós estaremos aqui para compartilhar com você. Por hoje é só, então se você gostou dessas notícias, dê um like, compartilhe com os amigos para todo mundo ficar informado do que está acontecendo aqui com a nossa economia e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!